Na colocação desse capítulo do livro, tem uma frase lá que fala sobre a situação do alcoolismo. Como é que o alcoolismo acontece? Alguém está querendo mostrar quem ele é, não sendo, e o outro está querendo mostrar para o alcoólatra que ele é, sendo. Então, fica uma briga, uma briga de louco. E esse processo a gente chama de codependência. O livro traz uma conexão sobre isso, logo numa das frases, que diz assim, olha, toda vez que a vergonha tóxica for internalizada, quando a gente se percebe falho e essa vergonha vem, isso significa dizer o quê? Que de alguma forma eu tenho uma grande chance de me sentir deficiente. E ao me sentir deficiente, eu vou me colocar dependente de alguém ou de alguma coisa. E, portanto, isso acontece dos dois lados. O que que acontece? Eu me sinto dependente de você, você se sente dependente de mim, e nós nos tornamos codependentes. Isso é muito conhecido na plenitude. Obrigado. 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 Obrigado.